É bom tê-lo conosco hoje. Seja bem-vindo a mais um dia de Devocional, o 32º dia do ano e o 1º do mês de fevereiro. Hoje falaremos sobre Cristo, o sacrifício perfeito. Esse Devocional se refere à nossa leitura diária, os capítulos 4 e 5 de Levítico. Te convidamos a se inscrever em nosso canal do YouTube ou seguir uma de nossas redes sociais para receber diariamente nossos conteúdos que preparamos para edificar sua vida. Nesses capítulos encontramos as leis para ofertas pelo pecado. Naqueles dias, quando alguém pecava tinha que trazer uma oferta ao Senhor, para que seu pecado fosse perdoado. Aqui nós entendemos que para remissão ou perdão de pecados é preciso que haja derramamento de sangue. Como disse o escritor na Carta aos Hebreus no capítulo 9, versículo 22, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Interessante que por todo o tempo Israel entregava seus animais para serem mortos para perdão diante de Deus. Pense comigo um instante. Se a gente tivesse que matar algum animal para o perdão do nosso pecado, haveria animais suficientes para todos nós? Eu acho que não, quantas vezes no nosso dia nós pecamos. Acho melhor nem contar, não é? Por isso Jesus Cristo veio ao mundo para oferecer-se a Deus como sacrifício pelos nossos pecados, uma única vez e para sempre. Por isso hoje, quando oramos pedindo perdão pelos nossos erros, o Senhor olha para esse sacrifício eterno, que foi seu próprio filho, e assim somos perdoados diante de Deus. Que coisa grandiosa o Senhor fez por nós, algo que lhe custou a vida do seu único filho. Uma coisa que nós jamais faríamos por alguém, mesmo que fosse justo. Imagine que o Senhor entregou o seu filho para morrer, salvando pessoas que não eram dignas de nada, que somos nós. Ele nos perdoou sem merecermos, apenas pelo seu grande amor. Aproveite esse perdão hoje, meu querido. Você pode receber agora a salvação de Deus. Faça uma oração e entregue sua vida a Jesus hoje mesmo. Se já entregou, faça sua oração hoje e seja grato por tudo que o Senhor fez por nós. Sendo pecadores e merecedores de morte, Ele nos deu a vida em Jesus Cristo. Esse foi o devocional para o nosso texto de hoje. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa se lembrar ou conhecer o sacrifício perfeito naquela cruz que redimiu a todos nós, mesmo sem merecermos. Nos mande uma mensagem ou deixe um comentário compartilhando algo que queira. Que Deus abençoe seu dia e seu início de mês.